Como diz meu amigo Ailton Pinheiro, Nicole, Nicole. A Polícia Militar de Águas Claras, G-TOP 37, policiais militares do 17º Batalhão, conseguiram fechar duas casas de jogos clandestinos, bingos ilegais, isso na região de Águas Claras, na área de desenvolvimento econômico de Águas Claras e também na QS7, no areal. Policiais militares receberam denúncias anônimas de moradores ali da região que já não estavam aguentando mais a extrema movimentação nesses dois endereços com jogos clandestinos. Familiares envolvidos nas jogatinas, ameaças sendo feitas dentro desses locais. Essas casas de jogos clandestinos. Diante dessas denúncias anônimas, policiais militares foram até essas casas. E literalmente, bingo! Em uma das casas, uma mulher foi presa, nove máquinas apreendidas e quatro jogadores foram conduzidos à delegacia. Já na segunda casa, onze máquinas apreendidas, quatro jogadores e também uma mulher que foi presa. Tudo foi levado para a delegacia. Agora vão ter que explicar toda essa história para o delegado. Deve alerta, te serve o melhor em qualquer BO.